Tem muita gente fazendo atividades erradas na hora de treinar no Kavak Banjo, por isso não conseguem evoluir. A primeira coisa que você precisa saber é que todo treino realizado no instrumento está te preparando para o AVERA na hora de tocar. Então seus treinos não podem ser de qualquer jeito. Tem que fazer sentido e tem que usar técnicas que vão te conduzir aos resultados necessários para a hora de tocar. Então nessa aula eu vou dar um exemplo prático através do exercício de digitação que infelizmente muitos fazem errado e não conseguem alcançar os resultados e só perdem tempo. Ah, e não pude esse vídeo achando que você sabe fazer exercício de digitação não. Assiste a aula até o final e veja se você está atendendo todos os protocolos para alcançar os resultados necessários no seu instrumento. Combinado? Mas antes de começar essa aula eu quero te fazer um convite a conhecer a escola de Cavaco Daniel Martins. Aqui você tem quatro opções de aulas para aprender de verdade, com qualidade e do jeito certo. Conheça agora. Sabia que aqui na escola de Cavaco Daniel Martins você conta com quatro opções de aulas? A primeira opção são as aulas através da minha plataforma digital. Lá você conta com aulas extremamente detalhadas, com animação na tela para você entender de modo fácil e conseguir pôr em prática no seu instrumento. Além do exclusivo sistema de cores para você entender a verdadeira paletada usada nas rodas de samba de um modo prático e fácil. Na minha plataforma de aulas, além do acesso vitalício e suporte de tira dúvidas, você também participa de uma masterclass, onde os alunos se encontram para aquele bate-papo e ter a sua evolução avaliada. A segunda opção são as aulas ao vivo através de videoconferência, onde o aluno tem as aulas individuais com dia e hora marcada e assim assume aquele compromisso semanal de fazer as aulas diretamente com o instrutor. A terceira opção são as aulas presenciais em nossa escola que fica localizada em São Gonçalo, Rio de Janeiro, para quem mora nas proximidades e pode vir até nós. A quarta opção é a mentoria diretamente comigo, professor Daniel Martins. Como funciona? Na mentoria, eu monto aulas de acordo com a necessidade do aluno, ou seja, as aulas são personalizadas de forma individual e as atividades são feitas ao vivo juntamente com o aluno. Quais são as vantagens da mentoria? As aulas têm o conteúdo escolhido pelo aluno, de acordo com a sua necessidade. De repente você precisa só aprender a palhetada, você quer aprender sobre campo harmônico. Então você diz a sua necessidade e eu monto as aulas e material de acordo com a sua necessidade e com material exclusivo para as suas aulas. As aulas são ao vivo, direto comigo, através do Google Meet. Então aqui na Escola de Cavaco Daniel Martins é o lugar certo para você aprender a tocar cavaco banjo garantido. Leia a descrição desse vídeo, escolha uma das opções de aula e venha fazer parte dessa família que desde 2012 realiza sonhos. Te aguardo. Eu quero começar essa aula falando das consequências por você fazer exercícios de digitação errado. Olha só, dedos travados, falta de coordenação motora, dedo mendinho fraco, troca de acordes com dificuldade e habilidade comprometida. Eu vou usar como exemplo aqui um exercício de digitação e vou te mostrar todas as técnicas necessárias para você alcançar resultado. Mas antes eu quero que você entenda uma coisa. Eu vou exemplificar aqui com o exercício de digitação, mas em cada etapa do aprendizado do seu instrumento tem uma técnica que faz você evoluir. Então se você está travado em qualquer outra parte do seu instrumento, certamente é porque você não está aprendendo, não está treinando com a técnica correta. Eu vou te mostrar aqui através do exercício de digitação, mas lembra do que eu estou te falando. Se você está travado, por exemplo, palhetada, troca de acorde, não consegue decorar sequências, não consegue tocar a música sem depender das cifras, não consegue tocar de ouvido, enfim, não consegue se virar na roda de samba. Tudo isso é porque você não aprendeu ou aprendeu do jeito errado e na prática é porque você não usa técnicas corretas para evoluir. O exercício que nós vamos usar é esse aqui, 11, 13, 12, 14. Não pule o vídeo, não pare de assistir a aula, porque você acha de repente que sabe fazer. Veja até o final a minha explicação para ver se você realmente está fazendo do jeito certo, ok? De repente parece fácil, né? Você olhando assim, você olha uma tabulatura e coloca em prática. 11, 13, 12, 14. Mas será que você está fazendo todo o protocolo necessário para você evoluir e alcançar os resultados? Que resultados são esses? Aquecimento, agilidade, elasticidade e coordenação motora dos seus dedos. Isso vai te ajudar em quê? Ajudar em solos, ajudar em troca de acorde, em montagem de acorde, em toda evolução na parte da escala do seu instrumento. Então vamos lá, vou começar aqui falando de uma coisa muito importante. Tem muita gente que não sabe que todo treino que você faz no seu instrumento tem que soar melodicamente, harmonicamente e com ritmo. Porque a estrutura da música é ritmo, melodia e harmonia. Então a pessoa pega para treinar ali e não sabe que é necessário seguir esse protocolo e faz de qualquer jeito. Então no instrumento a gente usa para fazer músicas, mesmo nos treinos. Então a digitação tem que soar melodicamente. O que é melodicamente? É seguir uma linha melódica, como se fosse uma música. Por exemplo, na digitação é como se fosse um solo. Tem que fazer sentido. Você consegue ver uma melodia sendo cantada aqui. Aí tem gente que faz assim. Não faz sentido, né? Sempre tem que soar melodia. Então a melodia é definida através de um ritmo e de um beat. Começou num beat, tem gente que usa o metrônomo, tá? E é bom, é recomendado você usar o metrônomo. Mas para quem está iniciando é um pouco complicado, né? Então basta você manter o andamento da digitação que você está fazendo, tá? Para você não precisar usar o metrônomo no início, que às vezes a pessoa se perde. Apesar que para a digitação é bem fácil, né? Cada batida ali no metrônomo, você colocando ali no beat baixo, 70 bpm, né? 60, 70 bpm ali bem devagarzinho, você vai conseguir, ó. Tá, 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 tá. Então você tem que seguir uma constância na sua digitação. Já é o primeiro ponto. Então o primeiro aprendizado que você tem que ter é esse. Toda atividade que você faz no seu instrumento, eu estou falando da digitação, mas em toda atividade tem que ter melodia, ritmo e harmonia, tá bom? Mesmo no treino, porque é tudo isso que você vai usar para tocar músicas. Então a digitação tem que soar melodicamente. Então, um outro detalhe que as pessoas erram muito na digitação, porque a digitação ela está trabalhando todas as dificuldades dos seus dedos. Eu estou fazendo aqui um exercício, mas existem, só na minha postela eu uso os 10 principais, mas tem outros exercícios, tá? Eu uso 10 em sincronia ali para você soltar os seus dedos. Então tem uma lógica, tem uma técnica para você soltar os seus dedos. Então quando você faz essa digitação, de repente eu vou falar aqui na tablatura, né? 11, 13, 12, 14. Se você olhar essa tablatura em alguma fonte e for passar para o instrumento, você simplesmente vai fazer justamente isso, né? Colocar o dedo 1 aqui no 11, dedo 3 no 13, dedo 2 no 12, dedo 4 no 14. Porém, tem um detalhe muito importante que muita gente não faz, ó. Você toca o 11. Quando você vai tocar o 13, você não tem que tirar o 11, não pode tirar o 11. Você tem que manter o 11, ó. Quando você coloca o 12, você tira o 13, mas continua mantendo o 11. E quando você coloca o 14, você mantém o 11 e o 12. Tem gente que faz isso aqui, ó. Tirando os dedos. Você tirando os dedos, você não vai alcançar os resultados que esse exercício pode proporcionar aos seus dedos. Então grava isso. Você tem que manter os dedos. Nota a frente, ó. De outra nota. Você não tira o dedo de trás, ó. Mantém. Porque isso é justamente para você forçar os outros dedos e eles terem a coordenação motora independente. Então quando você solta aqui, ó. Você está dando uma autonomia que o dedo já tem. Quando você mantém os dedos, você está forçando uma autonomia nos seus dedos que eles têm dificuldade. Já observou que o seu dedo 4 é um pouco mais fraco? Você sente ele um pouco mais fraco? O dedo 3 cai no lugar do 2. O dedo 2 cai no lugar do 1. O dedo 4 cai no lugar do 3. Já observou isso? Que eles entram em conflito. Então se você soltar os dedos, ó. Você não está ajudando os dedos a eliminar essa dificuldade. Mas quando você mantém o dedo, ó. Principalmente em outros exercícios mais difíceis. Você vai perceber que o seu dedo vai, né. Oscilar na hora de tocar. Então é justamente isso. Você tem que trabalhar. Você tem que pegar essas dificuldades. Colocar em prática. Para poder saná-las. Então, ó. Colocou o dedo, ó. Não tira, ó. E sempre prezando pela qualidade do som, ó. Não pode ser nota espirrada, não, ó. Chegando 4, a nota fica espirrada, não. Você tem que sempre evoluir a qualidade do som que você está reproduzindo no seu instrumento. Beleza? Outra coisa. É subindo e descendo por várias vezes. No mínimo 3 minutos, ó. E soa na mesma melodia, ó. Estou fazendo uma melodia, ó. E mantendo uma constância. Outro detalhe importante, ó. Paletada tem que ser alternada. Para baixo e para cima, ó. Tem gente que quer fazer só paletada para baixo, ó. Você fazendo paletada só para baixo, priva a sua velocidade na hora de solar. Imagina você solar só paletando para baixo. Faz muita força, ó. Para baixo e para cima, ó. Tranquilo, ó. Beleza? Sempre fazendo paletada alternada. E outro detalhe. Quando você estiver treinando digitação, o início não é velocidade. E sim qualidade e constância. Grava isso. Qualidade e constância. Qualidade no som das notas. E constância, ó. Mantendo o mesmo som. No mesmo beat, ó. Porque isso é música. A música, ela não fica oscilando. A música mantém um beat, um ritmo e uma harmonia. A música nunca vai fazer isso, ó. Nada disso. A música, ela mantém uma constância. Então, você precisa ter constância. Então, por isso, no início, preze, ó. Pela qualidade. Constância. Nada de velocidade. Vá treinando os dedos. Porque aqui você está fazendo o quê? Adestrando os dedos. Eu gosto de usar essa palavra. Você está fazendo seus dedos obedecerem os estímulos. A sua ordem. Você mandar o dedo obedecer. Quando eles estiverem obedecendo com precisão, você vai dando uma acelerada. Mas isso é com o tempo. Aí você acelera mais um pouquinho. Aí vai aumentando. Mas isso é com o tempo, tá? O importante, no início, é que a harmonia, as notas que você está fazendo aqui, soem melodicamente. Você não pode tirar os dedos de trás. A paletada tem que ser alternada. E você tem que manter o andamento. E não é velocidade. É qualidade e constância. Então, assim como no exercício de digitação, para tudo que você for fazer no instrumento, tem uma técnica. Por exemplo, a paletada. A paletada tem a técnica dos movimentos. O movimento na hora de bater para baixo, para cima. A hora de apertar, abafar e soltar a corda. E há uma sincronia, né? Aqui você extrai o som. Aqui você define a levada que vai acontecer. Então, tudo tem uma técnica. Troca de acorde tem uma técnica, né? De repente, você está cheio de dificuldade de fazer uma troca de acorde precisa, ó. Sua troca de acorde fica assim, ó. Então, tudo isso você melhora através de técnica. Assim como eu ensinei uma técnica aqui para digitação, existe técnica para tudo, para você evoluir mais rápido no seu instrumento. E se você quer aprender todas essas técnicas, aprender com qualidade de verdade, do jeito certo e garantido, venha fazer parte da minha plataforma de aula digital. Lá, eu te ensino do absoluto zero até você ficar pronto para tocar em roda de samba. Inclusive, você tocar sem cifras, tocar quando alguém pede o tom. Tudo. Curso completo. O curso aqui na Escola de Cavaco da Neomartiz não é fatiado. Você não compra um curso, depois tem que comprar outro para outra coisa e outro para outra coisa. Não. Aqui você tem tudo englobado em apenas um curso. Tem gente vendendo curso fatiado por aí, né? Vende o curso mais barato. Você fala, ah, está mais barato. Mas aí você compra uma parte para aprender a montar acorde. Depois você compra outra parte para aprender paletada. Depois você compra outra parte para aprender banjo. Aí você compra outra parte para aprender campo harmônico. Não. Aqui você compra um curso que tem tudo. Tudo em apenas um único acesso. Você tem todo o conteúdo e ainda participa de atualizações, né? Acesso de Vitalício e todas as futuras atualizações, conteúdos que entrarem na plataforma, você já terá direito a acessar. Além disso, além da plataforma de aula digital, aqui na Escola de Cavaco da Neomartiz, você tem as opções de aulas ao vivo, por videoconferência com meus instrutores. Tem aulas presenciais na escola que fica aqui em São Gonçalo, Rio de Janeiro. E também tem a opção de fazer mentorias ao vivo comigo. A mentoria são aulas mais específicas, onde eu ensino diretamente aquilo que você precisa aprender. De repente você está com dificuldade só na paletada. Aí você fala, eu quero fazer a mentoria com o professor Daniel Martiz de paletada. Eu quero fazer a mentoria com o professor Daniel Martiz sobre campo harmônico, tocar de ouvido, tocar sem cifra. Eu quero fazer a mentoria com o professor Daniel Martiz sobre formação de acordes. Então você define o conteúdo que você quer, que você precisa. Eu monto a aula específica para você. Então para informações, leia a descrição desse vídeo. Lá você vai ver o link para cada opção de aula. Acesse o link segundo a opção de aula que mais você tem interesse. E você vai obter todas as informações. E tem um link também direto para você fazer a compra da plataforma de aula digital. Tem um link que você acessa. Você vai direto para a plataforma Hotmart, que é o curso completo, no formato digital. Você faz sua compra e vai aprender tudo. Curso completo. Daniel, o que tem no seu curso? Tudo o que você precisa para aprender e desenvolver com a vaquibanjo. Do absoluto zero até tocar em roda de samba. Combinado? Agora me diz aqui o que você achou desse vídeo. Você fazia os exercícios de digitação seguindo esse protocolo? Deixe aqui nos comentários. Também já deixe o seu like para incentivar e ajudar a posicionar o vídeo. Outras pessoas seriam alcançadas através desse conteúdo. E se você não é inscrito nesse canal, se inscreva. Ative as notificações de graça. E aqui eu tenho conteúdo direcionado para você que está aprendendo com a vaquibanjo do zero. Porque aqui é o canal oficial para quem está aprendendo com a vaquibanjo do zero. Combinado? Até o próximo vídeo. Um grande abraço. E fique com Deus. E se inscreva no canal.